Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como colocar senha na planilha do Excel. E vou aproveitar também e vou mostrar como que retira ou como que tira essa senha da planilha aqui do Excel. Então vamos lá. Informo que é proibido se inscrever nesse canal. Então nós vamos clicar aqui em arquivo, salvar como, procurar. E aqui ao lado de salvar tem ferramentas, clica e vem opções gerais. E aqui você vai colocar a senha. Vou colocar aqui 123 aqui em senha de proteção. Ok, vou repetir a senha. 123, tem que ser a mesma. E tome muito cuidado que ele informa aqui que se perder essa senha já era. Então sempre é importante também fazer um backup. Como que é feito isso? Então aqui nós temos o nome. Eu vou colocar o nome Step. Só pra diferenciar do outro arquivo. É sempre bom você ter um arquivo excedente aí. Vou clicar em salvar. Muito bem, eu vou abrir esse arquivo. Tá com o nome Step. Tá com o nome Step. Abriu a pasta aqui novamente. Vou clicar. Ele vai pedir a senha. Qual que é? 123. Ok. E agora ele vai abrir a planilha e você pode editar, fazer o que você deseja na planilha. E pra tirar essa senha, como que eu vou remover a senha da planilha do Excel? Arquivo. Salvar como. Procurar. Vou vir aqui em ferramentas. Opções gerais. Seleciono isso daqui tudo com o botão esquerdo do mouse e clico em delete. Deletar. E agora ok. Pronto. Salvei. Ele pede, como ele tá sendo o mesmo nome do anterior, pede pra substituir. Ah, então eu vou abrir ele aqui novamente. E ele abriu sem pedir a senha. Ok? Lembrando que é proibido escrever aqui. Dúvidas nos comentários. Muito obrigado. Deixo aqui meu forte abraço. E até breve.